Agora tu imagina a cena linda dentro do carro dentro da piscina Eu dança no pé do igolo Enquanto isso tenta tirar minha mão Eu dança no pé do igolo, enquanto isso tenta tirar minha mão Eu sinto em minha capa Deixa rolar, vamo que vamo Agora teu imagina a cena linda dentro do carro dentro da piscina Eu dança no pé do igolo, enquanto isso tenta tirar minha mão Agora teu imagina a cena linda dentro do carro dentro da piscina Eu dança no pé do igolo, enquanto isso tenta tirar minha mão Como te costume quebramos tudo de novo Fome, fome de costume, quebramos tudo de novo Fome, fome de costume, fome de costume, né? Fome, fome de costume, fome de costume, quebramos tudo de novo Eu danço no pé do igor, loucae, enquanto isso tenta tirar minha mão Me provoca Eu 7MH Pro, 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 pro pro Pro, 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 pro Deixa rolar, vamo que vamo Agora vivenHANNAHÃO NA RENDA Nem doido da tampa da piscina Eu danço no pato e guarda Enquanto isso defetira-me Agora vivenHANNAHÃO NA RENDA Nem doido da tampa Enquanto isso defenso a miro Como de costume Quebramo tudo de novo Como de costume Quebramo tudo de novo Pro, 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 pro Pro, 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 pro Pro, 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 pro Como é tíquo, 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 como é tíquo Legenda Adriana Zanotto